Você? Deus Para que Deus te criou? Para a sua glória Quantas pessoas há na divindade? Três Três, quais são elas? Pai e Santo Isso, quem é a primeira pessoa? Pai Isso, e a segunda? Filho Isso, e a terceira? Espírito Santo Espírito Santo, isso Quem foi o nosso primeiro pai? Adão Isso O que foi que ele fez? Pecou Pecou E qual o salário do pecado? A morte A morte Deus deixou a gente perecer no pecado? Não Quem é o nosso Redentor? Jesus Jesus O que é pecado? Quebrar a lei de Deus Quebrar a lei de Deus Muito bem Como Jesus nos salvou? Na cruz Morrendo na cruz, isso Na cruz Mas Jesus permaneceu morto? Não O que aconteceu após a sua morte? Ressuscitou Ressuscitou Muito bem Meu amor